E você não pode ligar a entrada hoje ou amanhã? Eu não tenho telefone dela. Ovô. E quem que tem? Ovô, escuta eu um pouco. Você tem? Você me escuta? Posso falar ou não? Pode. Amanhã eu vou estar aqui, tá bom? Amanhã eu vou estar aqui com você, tá bom? Escutou ou não? Tô escutando. Amanhã eu vou estar aqui. Tá bom? E a gente vai fazer fisioterapia. Eu vou estar aqui. Tá bom? Eu vou estar aqui e a gente vai fazer fisioterapia, tá bom? Ó. E aquele exercício na piscina é algo que vai dar resultado com o tempo. Igual a fisioterapia. Ó, mas aquele exercício, eu vou te falar uma coisa aí. Faz bem. Mas é assim, você tem que entrar dentro da piscina e fazer exercício com a perna, assim. Como se você estivesse andando de bicicleta. Pega um coiso daqueles que põe, assim, pra gente não afundar. Você fica assim e vai pedalando. Que é um cano dessa grossura, assim, ó. Que fica esfriando, socando a água, né? Nessa fundura da água, da coisa. E você fica sentado lá, aquilo vem batendo. Ah, sim. Então não precisa você se movimentar o corpo. É só você se sentar no lugar lá, assim, igual eu tô aqui, assim, ó. Sentar, aquilo bate nas costas da pessoa.